Olá, eu espero que esse vídeo encontre vocês bem. Eu sou a Cíntia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas. Também mentora de carreira com especialização em tecnologia e em dados. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês de algo que não é o meu lugar de fala, que é a transição de carreira. E eu não tinha ninguém melhor pra trazer aqui do que esse cara incrível que é o Vitor. Eu vou deixar ele. Ele vai se apresentar ao longo desse vídeo inteiro, trazendo aí a trajetória dele. A gente vai conversar bastante com ele. E quem tá pensando em uma transição de carreira, eu recomendo ficar até o final desse vídeo aí, porque com certeza o Vitor tem muito a agregar. Ele já fez essa transição de carreira e a gente vai conhecer a história dele hoje ponta a ponta. Vitor, obrigada mais uma vez por você ter topado aí mais um desses desafios que eu crio aí. Vou chamando a galera pra fazer esses vídeos comigo. E aí eu queria muito falar com alguém que vivenciou uma transição de carreira pra dar esse depoimento, porque como eu disse, não é o meu lugar de fala. Eu faço mentoria com pessoas que querem fazer a transição de carreira. Eu crio as trilhas pra que a pessoa faça essa transição. Mas o poder de falar é de quem já fez essa transição. Então, obrigada mais uma vez aí por você aceitar esse convite. Cintia, é um prazer aqui estar contigo. Você que também é minha mentora aqui nessa área. É um prazer fazer parte desse seu projeto aqui, ver como ele tá sendo desenvolvido, como ele tá se desenvolvendo. E tô aqui, vamos ver o que que eu... O que que você, as suas perguntas, o que que eu posso ajudar. Isso aí, a gente vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza que a gente vai atingir pessoas que a gente nunca vai saber que atingiu. Mas eu sempre falo, a cada vídeo que eu faço, se eu conseguir colocar uma pedrinha no castelo de um único profissional, o meu sucesso já foi garantido. Eu não tô preocupada com a audiência, com quantas pessoas assistiram o vídeo. Eu quero colocar uma pedrinha no castelo de alguém. E eu tenho certeza que a gente vai cumprir esse objetivo aí, talvez mais de uma pessoa. Então, eu vou começar aqui com esse bate-papo pra que vocês conheçam o Vitor. Eu já conheço ele já tem um bom tempo. Vitor, eu queria que você contasse pro pessoal qual que é a sua versão de fábrica. O que que eu trago como versão de fábrica? É aquele carro que ele vem sem nenhum acessório, que ele acabou de sair de fábrica realmente. E ele vem o básico, os recursos que realmente precisam. Então, assim, o Vitor, quando saiu da faculdade, a primeira graduação, ali aquela coisa de recém-formado, o que que vai acontecer? Arruma emprego, não arrumo, aquela luta inicial. Quem que é esse Vitor? É, eu gostei do termo. Eu entrei na faculdade de Geografia em 2005. Ingressei na Unesp de Rio Claro pra fazer o bacharelado e a licenciatura. Em 2009 e 2010 eu finalizei ambos e já junto, assim, já terminei e já falei, não, eu quero seguir a vida acadêmica. Comecei o meu mestrado na Universidade Federal de São Carlos, na área de Engenharia Urbana. Minha pesquisa foi toda feita em geotecnologia, com foco especial pra escoamento superficial, infiltração, ou seja, tudo que fosse em relação à água. Desenvolvi muito, trabalhei muito e aí quando eu terminei o mestrado, me peguei pensando o que que eu faço agora da vida, porque eu não gostei da área acadêmica, eu não gostei do contato que eu tive com a área acadêmica, com a área de pesquisa. E eu era formado em professor. Aí comecei os cursos pra lecionar com o professor na época que tinha ali do estado de São Paulo e percebi que não era exatamente o que eu queria, né? Me graduei em algo que não era muito a minha área, né? Não achava mais tão interessante lecionar. Mas você chegou, desculpa, você chegou a exercer o magistério? Eu exerci o magistério mais nos estágios e depois mais pra frente dando aula em outro momento. Mas neste momento eu não resolvi não seguir o magistério e resolvi começar a procurar e abrir a mente e nesse momento apareceu a indicação de um amigo pra trabalhar numa multinacional de mapeamento. Falei, nossa, tudo a ver comigo, né? Tudo a ver com a geografia. Me senti o máximo, né? Trabalhando numa empresa multinacional de mapeamento em São Paulo, a RIR. Trabalhei nessa empresa durante quatro anos. E desses quatro anos eu percebi o quanto era voltado pra área de TI, na realidade. Foi muito contato, foi muito contato com o banco, contato com as demasiadas áreas que existiam dentro dessa empresa. E até o momento que eu cheguei e falei, não sei se é isso que eu quero continuar fazendo. Afinal, eu me formei em geografia, eu quero atuar como geógrafo. E disso, arrumei um estágio durante as minhas férias e falei, durante o meu quarto ano que eu tava na empresa. Falei, vou experimentar. Achei uma empresa que me aceitou pra fazer esse estágio durante as minhas férias. E quando eu terminei esse estágio, voltei pro trabalho, eles me ofereceram a vaga pra trabalhar como... Na área mesmo de geografia, né? Lá, como uma consultoria ambiental, como um consultor. Analista ambiental, na realidade, eu acho que é o termo mais correto. Legal. E aí eu fui. Trabalhei três meses e percebi, rapaz, isso aqui não é pra mim, não. Foram três meses que a gente estuda algo durante a faculdade, idealiza, e aí quando chega no mercado, a realidade é um pouco diferente do que a gente já havia pensado, né? Então, nesse momento, eu era um geógrafo, um mestre em engenharia urbana, que trabalhou quatro anos numa empresa de mapeamento, que era voltada até aí, mas algo bem específico da empresa. E mais três meses de trabalho em uma consultoria ambiental. E agora, o que eu faço da minha vida? Foi a hora que eu percebi que eu precisava sair dali, que eu tava muito infeliz. Eu continuo aqui, eu vou fazer, você sabe, eu sempre deixo falando. Eu sei, não, fica tranquilo. O que eu queria entender, nesse momento, foi quando, porque você começou a pensar, a parte de geografia não é pra mim, você tinha feito, vamos colocar aí, uma degustação consistente na área de tecnologia, isso te empurrou pro mundo de tecnologia, você teve alguma outra inspiração, ou você parou e falou, e agora, o que eu faço da vida? E alguém te deu algum... Como que você chegou no... Eu quero fazer uma transição pra área de dados. Olha, que pergunta... Essa pergunta é muito boa, porque eu sempre trabalhei com tecnologia dentro da geografia. Então, eu nunca estive muito distante da tecnologia. Mas, porém, quando eu cheguei nesse estágio, foi quando eu comecei uma empresa de... Na realidade, uma startup de games, e percebi, trabalhando junto com meus amigos, que era a área que eu gostava, a área de tecnologia. Todos os dados referentes a jogos que a gente chegou a colocar na... Na Google Store, eles eram os dados do Google Analytics, que eu ficava responsável por ver, porque eu adorava ver aquilo. Então, eu adorava ver os gráficos, ver as tabelas, ver como que aquele... O que que aqueles dados estavam querendo dizer, e isso tudo voltado à minha primeira formação, né? Formação de geografia. Mas, aí, disso, eu vi que entrou uma onda muito forte de aparecer cursos de cientistas de dados. Entendi. E isso me chamou muita atenção, né? Fui lá, comprei o curso da Alura, comecei a fazer o curso, e percebi o quão legal que era, mas... Não foi o suficiente pra mim. Eu percebi que aquilo não seria o suficiente pra mim. E aí, eu tomei a decisão de seguir em frente. De seguir em frente pra mim era... Eu preciso de uma nova formação. Eu preciso de uma formação que me traga todo esse background do TI. Montar o alicerce da tecnologia, né? Toda a base conceitual. Exatamente. E pra montar a base conceitual, eu precisava começar de novo. E aí, com 35 anos, vou eu aqui, entrar com meus caderninhos, começar a estudar pra passar no vestibular de novo. E conseguir passar no vestibular da FATEC Carapicuíba pra análise e desenvolvimento dos sistemas. E aí, podem muitas pessoas perguntar, né? Mas por que análise e desenvolvimento dos sistemas? Não algo mais voltado a dados? Algo mais específico? Uma graduação, um curso voltado a banco de dados? Porque eu pensei comigo. Hoje eu gosto muito de dados. Aparentemente, me parecia... Na época, me parecia um... O ambiente, o desenvolvimento que eu queria fazer. Só que eu pensei, por que não eu tenho uma formação mais a... Que pegue mais áreas? Tá, gente. Pra eu realmente ver tudo que eu gosto da tecnologia. Se é realmente tudo, se é realmente a parte de dados que eu quero. Se eu quero ser um desenvolvedor, front-end, back-end, full stack. Se eu quero trabalhar com outra coisa de tecnologia. Se eu quero ser um PO, se eu quero ser um manager. Enfim, é uma área gigantesca, né? Eu falo que tecnologia hoje é igual medicina. Você sai clínico geral. E depois você vai ter que se especializar. Adorei. E aí, eu fui, prestei. É, né? Essa formação mais abrangente. Prestei, passei e comecei. E aí, logo no começo, em dois, três meses, começou a pandemia, que era presencial, já virou remoto. E logo assim, com uns três, quatro meses, eu já estava trabalhando na área de dados numa experiência de uma empresa. Muito bom. Muito bom. E, Vitor, quando você olha em retrospecto, o Vitor, que saiu lá da faculdade, é bacharelado em geografia, que você fez primeiro, né? O Vitor, que formou ali, bacharel, fez o mestrado depois, teve todas essas experiências, tanto na área educacional, na área de geografia, propriamente dito, na área de tecnologia. E aí, você vem com essa transição de carreira na área de tecnologia e depois puxada para a área de dados. Quando você olha para trás, o que que você... Porque eu tenho uma amiga, que ela é muito querida, que ela fala, nenhum adulto começa do zero. A gente ressignifica todo o nosso conhecimento. Então, assim, quando você olha para trás na sua linha do tempo, o que que... Porque, assim, a gente não joga esse conhecimento fora. O que que você traz da geografia para o seu mundo de dados hoje, seja você trabalhando ou um potencial de trabalho, um potencial de um novo projeto. O que que você traz do mundo acadêmico que você aplica no seu dia a dia. O que que você traz dessas degustações que você fez de tecnologia, de consultor, de geografia, tudo isso. Como que você... Tem um pacotão disso aí, que foi até um vídeo que eu fiz uns dias atrás que eu postei, que é a tal da carreira diferenciada, que ela é tão valorizada hoje no mercado. O Vitor é um especialista em dados, é geógrafo, tem um monte de coisa aí na carreira diferenciada dele. O que que você ressignifica que faz o Vitor um profissional diferenciado quando eu olho para o mercado como um todo? Olha, essa pergunta é muito boa porque a geografia ela é uma área que ela é gigante, né? Ela é uma área que ela entra na geografia de termos o campo da geografia médica, tem um planejamento, tem a geografia espacial, enfim, são muitas coisas. E aí, da geografia eu agradeço muito a visão sistêmica e de escala que ela me deu desde sempre. Então, hoje, quando eu tenho alguma coisa para analisar, eu consigo olhar com o meu olhar de geógrafo junto para saber qual que é o tamanho desse problema. Vamos aqui analisar a escala dele, né? Vamos ter uma análise aqui. É macro, é micro? Qual que é o tamanho do problema, né? Isso eu acho essencial. E penso também que cada passo que eu fui dando, ele me trouxe até aqui e me transformou nesse profissional porque ele me trouxe várias experiências diferentes. Se eu tivesse provavelmente seguido a mesma carreira tendo as mesmas experiências, eu acho que eu patinaria muito na ideia de hoje que eu posso muito bem fazer um gerenciamento de projeto, a ideia também é fazer um gerenciamento de pessoas mais pra frente e tudo isso foi construído através dessas experiências, né? Nenhuma experiência é perdida. Como disse a sua amiga, nenhum adulto começa do zero. Não. Eu sentia muito isso durante a faculdade também, né? Durante a forma de aprender é diferente. A forma de aprender, você aprende a aprender quando você já faz a sua primeira graduação. Sim. Então, quando você já sabe aprender de uma forma diferente, você sabe os atalhos. Você sabe os atalhos da aprendizado, você sabe os atalhos da comunicação, a parte da licenciatura, que depois, depois de, quando estava trabalhando com jogos, que eu comecei a dar algumas aulas, desenvolveu uma outra área da minha pessoa, do meu profissional, que me torna essa pessoa super comunicativa. Então, são todas as pecinhas do Lego que são juntadas e formam aquela casa bonitinha, que é o profissional, como é que você chamou o nome? Ifenizado. 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 Porque você coloca cada uma das suas habilidades e vai ligando com o hífen. Muito bom. E eu acho isso sensacional, sabe? Hoje, isso ser valorizado, né? Porque quando eu comecei, e falo isso também para as pessoas que estão fazendo a transição de carreira, rola um receio, né? De, olha, eu estou mais velho, estou começando de novo, como é que eu vou começar como um júnior de novo, ou às vezes até um estagiário, ganhando bem menos. Só que a gente já sabe outros caminhos, a gente já tem nossas experiências, a gente já tem outras coisas que também são valorizadas hoje no mercado de trabalho. E você falou uma coisa que é super importante, porque as empresas elas vão com muita bandeira de diversidade, de acolhimento de todas, né? Os segmentos que a gente tem na população. Mas esse é um segmento que ele é muito pouco abordado. Porque assim, eu pego um profissional e hoje a gente pode ter pessoas que têm 50, 50 e poucos anos e falo, ok, agora eu quero fazer uma transição de carreira. E eu quero começar e vai começar com o cargo de júnior. E aí a pessoa tem aqui, principalmente tecnologia, que é todo mundo muito jovem. A nossa idade a gente já é tiozão na área, né, Vinha? Eu falo abertamente, deixa que a tia explica. Vou ser prova disso que eu falo. Mas assim, a gente ter esse segmento que eu falo, gente, é tão diferente. Eu vejo assim, eu que trabalho com tecnologia a minha vida inteira. A minha filha é de 9 anos, tem hora que pega o celular, tem hora que pega o computador, que eu falo, como você fez isso? Porque é muito intuitivo para essa geração bem mais nova, né? 10, 9, 10 anos. Em contrapartida, se eu pego uma pessoa de 60 anos, ele tem uma visão que é diferente da minha hoje, que é também diferente da sua. Então, assim, essa diversidade de pessoas com maior maturidade, pessoas mais jovens, pessoas que estão ali, eu gosto muito daquele humorista, o Afonso Padilha, que ele fala que quem tem 30 e poucos anos, ele é novo demais para ser velho, mas ele é velho demais para ser novo e habitar ali no meio tempo. mas, assim, ter toda essa diversidade nos times, ela é super importante para ter essa troca e gerar melhores soluções. Eu falo que, assim, quanto maior a diversidade de ideias, maior a diversidade de soluções e quando você tem soluções diversas, você acaba chegando na melhor. Então, obrigada, por essa provocação aí. Vitor, eu queria entender contigo em que momento dessa linha do tempo aí que você saiu ali da primeira graduação, fez o mestrado, começou a trabalhar, voltou a buscar uma nova graduação, já começou logo no início da pandemia a trabalhar como um profissional de dados. Quando foi o dia que o Vitor ou acordou ou encerrou o expediente e falou assim, agora eu virei a chave, agora eu sou um profissional de tecnologia, sou um profissional de dados e não mais só um geógrafo, porque o geógrafo ele continua aí, ele não deixa de ser, ele já está com você e ele não vai sair. Mas quando foi que você entendeu que você falou assim, ok, eu consegui, objetivo atingido, eu fiz a minha transição de carreira? Senti essa pergunta, olha, capciosa. Mas eu diria que foi na minha primeira entrega, na primeira entrega grande que eu consegui fazer, que eu consegui fazer um ETL super complexo para mim na época como júnior e depois eu consegui fazer um dashboard muito interessante, muito complexo também para o júnior na época. Hoje, para mim, eu já olho e já vejo com outros olhos, né? mas na época eu olhei e falei, caramba, virei a chave, eu consigo fazer isso também. E é muito legal essa sensação, né? De que você chegou em outro lugar, que você atingiu outro patamar e tudo isso porque não teve jeito, né? Teve que procurar o conhecimento, seja no dia a dia do trabalho também, né? O quanto a gente aprende no dia a dia do trabalho? É, descomunal. que sou eu falando isso para ti, né? Que já está nessa hora. Aprendemos muito junto ali aquele período, Vitor. E a gente sabe, né? Que é nesse momento quando a gente consegue fazer uma entrega que acho que é relevante, que foi um desafio grande, né? E aí consegue mudar essa chavinha, percebe, poxa, eu também consigo fazer isso. Então é daqui que eu consigo seguir. E para mim é esse momento, sabe? É o momento que eu consegui fazer dois ETLs assim que eu falei, caramba, que negócio legal que eu fiz. Eu consegui olhar, desenhar, estruturar e fazer a coisa acontecer. Exatamente. Eu fiz o processo todo e eu consegui fazer ele. Então ali ele foi aquele momento que eu falei, olha, eu realmente estou na área de dados. E se você puder resumir esse momento em uma palavra, qual é? Superação. Superação. Muito bom. Para a gente que já está um pouquinho mais nem velho nem novo. Eu já estou muito mais para o velho do que para o novo. A gente quando consegue atingir algumas barreiras e quebrar essas barreiras, é muita superação, é muita bunda na cadeira, olha no YouTube aqui aprendendo e muita cabeça quebrando. E para quem tem preconceito com o YouTube, é uma ótima ferramenta de aprendizado, a grande maioria de aprendizado gratuito, é só fazer uma boa curadoria que é realmente uma boa, uma excelente ferramenta. E aí você falando, a gente que não está nem muito novo, nem muito velho, eu acho que a gente tem ainda essa sensação de, cara, eu ainda estou no jogo, eu ainda tenho muita coisa para agregar aqui, porque vai chegando uma hora que você começa a falar, poxa, você começou, recomeçou, uma nova faculdade, você entra e a molecada e o que esse tio está fazendo? Teve um vírus que viralizou da menina que zoou a outra lá que estava com 40 anos, ainda está no jogo, a gente ainda consegue, assim, a bagagem que a gente traz é o que eu falo, é o mix da energia dos mais novos com a experiência do mais velho, se a gente colocar essa engrenagem para rodar, saem coisas fantásticas. Não, eu não tenho dúvidas, inclusive da própria faculdade, conversando com o pessoal de 17, 18 anos, eu ali com meus 35, eles quase poderiam ser meus filhos. Se eu tivesse começado cedo, se eu tivesse começado cedo, dava. E esse choque, é um choque de idade, é um choque de... De nacional, né? Isso. E foi muito, olha, eu digo para você, foi muito, acrescentou muito a minha vida, não só como profissional, ter esse contato com pessoas mais jovens, e também, eu não, por incrível que pareça, não era o mais velho. Tinha um senhor bem mais velho que eu lá também, fazendo, recomeçando, fazendo a transição de carreira para a área de tecnologia, e é muito legal, sabe, as trocas que a gente tem disso. Sim. E aí, quando entra no... Começa a trabalhar com times também, né? Dentro da... Dentro das empresas, com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, aí que a gente vê mesmo essa... Essa mistura de ideias, essa mistura de experiências, essa mistura de... De resultados, de soluções, e como é legal isso tudo. É isso que faz a mágica acontecer, né? É. Porque a gente tem que resolver cada pepino, né? Nossa senhora! Vitor, uma outra pergunta. Durante todo esse seu processo de transição, qual que foi o passo mais acertado que você deu que quando você olha, fala, se eu não tivesse feito esse aqui, foi assim, tem um monte de coisa que você fez, mas tem aquele ali que é o divisor de águas, que você fala, se eu não tivesse feito, eu não teria tido o resultado que eu tive hoje. O alicerce. pensar, eu preciso fazer outra faculdade. Eu preciso ter esse conhecimento de forma sistêmica, eu preciso ter gente me ajudando nisso. Eu não posso ser arrogante no... Eu não poderia... Eu, digo o Vitor, não poderia ser arrogante naquele momento de achar que eu poderia aprender tudo sozinho. Ali eu precisava de mais network, ali eu precisava de mais gente que manjava muito mais que eu. E foi uma experiência incrível esses três anos de faculdade, também foi muito sofrido, não vou dizer. Crescer dói. Vou ser muito sincero. Dói demais. Dói. Depois dos 30, dói muito mais. Com certeza. E é uma coisa que eu falo, qualquer pessoa que me procura, que quer fazer uma transição de carreira, seja por mentoria, seja alguém que trabalha comigo, ou alguém de outra área que tem interesse trabalhar, eu sempre tenho o acolhimento de falar, não, vem, eu quero mais gente nessa área, principalmente se for mulher, porque é uma área que ainda é muito concentrada, né, de homens, mas eu falo, não se iluda. Não é pra todo mundo, então faz uma degustação pra ver, porque assim, a batida, ela é forte, não é todo mundo que aguenta, seja tecnologia ou seja dados. Existe todo, né, um romantismo, que o cientista de dados é a profissão mais sexy do milênio, do século. Gente, a batida é forte e assim, não se iluda que é um cursinho de seis meses que você vai comprar, vai ter aquele certificado do cursinho e as portas vão se abrir. Pode sim abrir uma porta e se essa porta abriu, entra, mas vai fazer o alicerce. Pode não ser uma graduação, mas é uma especialização, não é um MBA, é uma trilha que a gente vai pegar e vai construir junto e vai falar, você vai ler esse livro, você vai estudar essa metodologia, você vai estudar modelagem de dados, você vai estudar segurança da informação, você vai estudar... Tem que ter uma trilha muito bem estruturada pra que a pessoa consiga. E é o que você falou, não é um cursinho de três, seis meses, vai doer. Vai doer. Vai doer. Eu costumo dizer, viu ali o anúncio, seja cientista de dados em duas semanas, cientista de Power BI em 40 horas. Celo Bino de roubada. Corde a carteira. Celo Bino de roubada. Muito bom. Victor, pra gente nos prolongar muito, é uma delícia falar com você, você sabe o quanto eu gosto, mas eu acho que assim, pra gente fechar com chave de ouro pra quem tá assistindo a gente, qual que foi o conselho que você recebeu ao longo dessa sua trajetória e que você ouviu, incorporou, e que incorporou de uma tal forma que hoje você repasse esse conselho pra frente. Se alguém chegar e falar, Victor, viu o seu vídeo no canal da Cintia, vi que vocês conversaram, quero bater um papo. Qual que é o conselho que você me dá? Porque nem todo mundo vai conseguir falar com você, às vezes você também não vai conseguir. Então assim, qual é o conselho que você dá pra quem tá começando? Ou mesmo, se você pudesse viajar no tempo e encontrar com aquele Victor que falou, acho que esse é o caminho que eu preciso, qual é o conselho? É o de uma pessoinha, bem pequenininha que me deu, pequenininha de tamanho, mas de coração gigante. A primeira frase que ela me disse é, vai doer, vai doer, vai doer, vai ter dias de dificuldade, vão ser vários dias de dificuldade, mas você vai ter que se esforçar, vai ter que se esforçar, vai ter que procurar fazer esse alicerce, estudar direitinho, procurar, quebrar a cara, mas na hora que você sair do outro lado, você vai ver tudo de forma diferente. Então o principal conselho é, tenha base forte, não existe prédio alto com base mole. Muito bom. E você não fez engenharia civil, você fez geografia e você sabe disso. É isso, tenha base forte, porque com a base forte você consegue navegar por todas as áreas, você se sente pronto para aprender coisas novas. E você estando pronto, tudo fica mais fácil. Com certeza, com certeza. Vitor, foi uma delícia falar com você, dá para ficar aqui a noite inteira conversando. Eu espero que o pessoal tenha aí curtido, o pessoal que está procurando uma transição de carreira possa se inspirar. Gente, se alguém precisar e quiser o contato do Vitor, me manda uma mensagem aqui no privado, seja no LinkedIn. Quando eu fizer a postagem no LinkedIn, eu vou estar marcando o Vitor, que aí vocês podem falar direto com ele. Se for pelo YouTube, pode me mandar uma mensagem que eu coloco vocês em contato com o Vitor. Vitor, uma honra enorme falar com você, obrigada aí pela sua generosidade de topar gravar esse vídeo. Se você quiser ter algumas palavras finais com a galera também, fica à vontade. Cíntia, muitíssimo obrigado pelo convite, seus convites são sempre muito legais. Só que mais um mentorado seu, mais uma criazinha da Cíntia. Mais um. Com muito orgulho, foi um prazer, foi um prazer trabalhar contigo, é um prazer te conhecer. E o que eu deixo aqui de recado para todo mundo é o que a gente falou aqui durante o vídeo todo, a mensagem que a gente tentou passar durante o vídeo todo. O caminho, às vezes, pode ser tortuoso, tem algumas pedras que a gente não desvia, a gente, às vezes, até que tem que tropeçar nessa pedra para poder cair e levantar. Mas a gente nunca pode deixar de levantar. Com certeza. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha história também, que você conhece. e a gente vai levantando e vai levantando cada vez mais forte, porque é essa a nossa luta, é esse nosso dia a dia. Isso aí. Vitor, eu sei o profissional que eu conheci há o quê? Dois anos atrás? Foi quando a gente começou a trabalhar? Foi, né? 2021. Isso. 20 de novembro de 2021. 20 de novembro de 2021. Então, assim, eu sei o profissional que você era naquele momento e eu venho aí nos últimos dez meses não acompanhando mais dia a dia, mas um pouquinho a distância, eu sigo acompanhando aí a sua trajetória. É uma trajetória linda de se ver. É um profissional brilhante que sem dúvida que você não te valorizar, com certeza o mercado vai olhar para você e eu tenho certeza que você vai voar e eu acho que esse dia está muito próximo de acontecer. Então, assim, você já está voando, né? Mas eu acho que tem algo muito grande guardado para você aí que em breve vai cair aí no seu colo e você é super merecedor disso. Então, assim, continua, vai continuar doendo porque eu já tenho 30 anos de profissão e continua doendo, mas é o que você falou, quando a gente passa e a gente olha e vê o que a gente realizou, a satisfação ela é muito grande, essa sensação de superação ela é muito boa e é isso que faz a gente mantém a gente vivo, né? Maravilha, Cintia, muito obrigado pelas palavras e eu sou um gentil como sempre. Imagina, eu que te agradeço. Vitor, muito obrigada. Gente, quem está me acompanhando aí, sigam o Vitor também nas redes sociais, eu vou deixar aqui o link do perfil dele no LinkedIn, é um grande profissional, se você precisar de alguém para falar para mostrar aí na sua faculdade, na sua empresa, contar a história dele, chamem ele que vocês viram o oratório que esse menino tem, ele traz uma história que é só uma amostra grátis do que ele é capaz de fazer, tá bom? Um beijo para todos vocês, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, Vitor, obrigada. Tchau, Cí.